Na cidade central de Minas, aqui pertinho, um rapaz de 22 anos foi espancado depois de matar uma mulher de 42 neste domingo. Segundo o registro policial, a morte de Júlia Rodrigues dos Santos foi registrada quando a vítima dava entrada no hospital com uma perfuração provocada por uma arma de fogo. Os militares receberam denúncia de que pessoas espancaram o homem que ao chegar no local suspeito estava caído no chão com vários hematomas na cabeça. A motivação do homicídio, segundo o boletim de ocorrência, seria por motivos fúteis. Ele foi encaminhado, então, ele que é autor do homicídio e vítima do espancamento, ele foi encaminhado ao hospital e em seguida preso e naturalmente conduzido para a delegacia. Quer dizer, um abismo chamando outro abismo, um mal chamando outro mal. A população não aguenta, fica inflamada e vai. Não pode, né? Não pode. Mas, como é que você vai explicar isso para quem está ali vendo aquela confusão toda? Não tem jeito, né? É.